Música As riquezas geradas pelo agro não brotam apenas nas lavouras. Centenas de negócios estão diretamente ligados ao setor primário, como a produção de máquinas e equipamentos, desenvolvidos exclusivamente para o trabalho agropecuário. Modernas, cada vez mais eficientes, autônomas e conectadas. Agilizam o trabalho, economizam insumos e garantem maior eficiência. Se o desempenho no campo vai bem, o setor de máquinas agrícolas segue, cresce junto, como a gente confere agora. Música Nós temos conosco hoje Pedro Bastos. O Pedro é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos ligados à Abimac. Pedro, obrigado por estar aqui conosco. E já de saída, como é que terminou o ano de 2018 para esse setor? 2018 foi um ano muito bom. É um, aliás, excelente ano. Nós fechamos com um faturamento 12% acima em relação ao ano passado, que é um número excepcional. Quais os fatores ajudaram nesse percentual aí de 12%? Na verdade, nós tivemos alguns fatores. No começo do ano, nós tivemos uma quebra da safra da Argentina, que fez com que o preço da soja aumentasse um pouco. Aliás, aumentasse bem. E a soja é o principal mercado de máquinas agrícolas do Brasil. Outro fator foi o câmbio. Nós estávamos no começo do ano com R$ 3,20. A medida que o ano foi transcorrendo, chegamos a R$ 4,00, a gente fechou a R$ 3,80. Então, o câmbio também ajudou. Lembrando que os principais produtos agrícolas, o preço é internacional e a cotação em dólar. Então, a rentabilidade do agricultor foi muito boa. E também nós tivemos um ano, o São Pedro ajudou. Não tivemos nem seca, nem chuva demais. Ou seja, um ano razoavelmente bom para a agricultura. Esse crescimento foi tão excepcional ao longo de 2018 que os recursos do Modern Frota terminou antes do horário. No plano safra, que vai de julho de 2018 a junho de 2019, nós temos um orçamento de R$ 8,9 bilhões para o Modern Frota. A nossa estimativa é que ele acabe em março. Ou seja, estaria faltando, também estimamos, que vai faltar R$ 3 bilhões para chegar até junho o Modern Frota. Esse é um problema que nós temos que resolver esse ano com o novo governo, em 2019, com o governo Jair Bolsonaro, para fazer um acerto, fazer um aporte, fazer algo para suplementar. Porque seria muito ruim, tanto para o campo, para o agricultor, como para a indústria, você ficar três meses sem linhas de financiamento. Isso não é bom para ninguém. Bom ressaltar para quem está em casa, que não conhece muito, a gente fala muito da indústria automobilística, da produção de caminhões principalmente, mas é bom ressaltar que grande parte dessas máquinas, a maioria, é produzida aqui dentro do Brasil. É uma tecnologia que às vezes vem de fora, mas a indústria é nacional. Assim, o Brasil é uma das maiores, tem uma das maiores agriculturas do mundo e tem também uma das maiores indústrias de máquinas agrícolas do mundo, ou seja, a importação de máquinas é muito pequena, a maioria das máquinas, a maioria não, praticamente não há importação de máquina agrícola, as máquinas agrícolas são feitas todas aqui no Brasil. E a gente aproveita essa conversa para reprisar aí as melhores matérias exibidas aqui no AgroJornal e, claro, falar de máquinas agrícolas, né? Como é que elas serão no futuro? Dá para imaginar mil coisas. No ano passado, nós mostramos aqui no AgroJornal um protótipo de um trator do futuro. É modernidade, viu? Muito além do designer e é o que a gente vê agora. Esse trator é um protótipo de uma grande indústria internacional de máquinas agrícolas. Ele mostra o que a empresa pensa para o futuro. Tem linhas mais arredondadas, materiais sustentáveis e é conectado a vários equipamentos além da internet. Você já viu quando você desce de um carro, anda duas, três passos e vira para trás e olha e fala, putz, esse carro é legal, eu gosto dele, eu me sinto bem? Eu falo, por que um trator tem que ser diferente? Nós temos essa conexão emocional com o nosso equipamento da mesma maneira. Talvez muita gente não saiba, mas o estúdio de design, os estúdios, que são estúdios nos Estados Unidos e na Europa, que fizeram o design desse equipamento, são os mesmos estúdios que fazem os designs da Maserati e da Ferrari, por exemplo. Não há previsão de quando esse modelo exatamente será lançado no mercado. Mas a tecnologia que ele carrega, em breve, será realidade por aqui. O trator é movido a biometano. A tecnologia foi testada em granjas do sul do Brasil, usando resíduos gerados na produção de frangos e também de suínos. Eu acho que o ganho é duplo. De um lado, você produz a sua própria energia, o que é altamente inteligente para a sustentabilidade financeira do negócio. E para o meio ambiente, um equipamento movido a biometano emite até 80% menos de poluição comparado com o motor diesel. Dentro da poluição, eu estou falando CO2, particulado, partículas de enxofre. Então, eu estou com uma contribuição muito maior. Se você olhar os níveis de emissão que exigem a Europa hoje, um trator a biometano está muito além da própria exigência europeia hoje em termos de níveis de emissão de poluentes. 2019 só está começando, mas já dá para fazer uma projeção de crescimento para esse ano? Está muito cedo e quais os fatores devem interferir principalmente? É, 2019 a perspectiva é que você tem uma queda pequena, mas uma queda na rentabilidade do agricultor, em função do preço da soja, talvez em função do câmbio. Então, eu diria que você tem uma perspectiva de crescimento, só que não um crescimento não tão grande, porque a base já é grande. Lembrando que em 2017 nós aumentamos 8%, em 2018 nós aumentamos 12%. Então, se você tiver um crescimento pequeno, a gente fala pequeno, a gente fala 5%, ainda em cima de uma base grande. E um problema que a gente já comentou agora é que nós precisamos saber exatamente como é que vai ficar as políticas agrícolas do novo governo, exatamente como que vai ser essa política agrícola. Obrigada, Pedro, pela sua presença aqui no Agrojornal. E para você que está em casa, não deixe de assistir, curtir e acompanhar o Agrojornal também na internet, viu? Agrojornal Oficial, é para você compartilhar e comentar também. Eduardo, obrigada e semana que vem a gente volta, né? Voltamos semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.